É o Salmo 18, versículo 6, e ele, além de ser uma oração, lembra que a gente tem mesmo esse Deus que cuida. E diz assim, na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu santo templo, ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. É a comprovação de que a gente pode gritar e que ele ouve, de que a gente não está só, de que vale a pena abrir o coração e falar, Deus, cuida de mim, entrega, entrega. Quando a gente chama os nossos telespectadores para um assunto como o de hoje, que é a depressão, eu gosto sempre de lembrar que depressão é uma doença séria, multidisciplinar, mas a espiritualidade caminha no tratamento. no controle, então a gente precisa realmente fazer essa busca. Eu costumo imaginar o nosso corpo como um quebra-cabeças, e quando a gente não tem a nossa espiritualidade forte, edificada, fica faltando, fica um buraquinho ali, que ó, roupa, luxo, amigos, conhecimento, cultura, nada preenche. Lugarzinho de Deus, da gente entender de onde a gente veio, para onde a gente vai e por que é que a gente vive, né? E pensando assim, abre espaço para criar essa intimidade, essa amizade cada vez maior com o Pai Celestial, tá bom?